A ideia agora é a gente colocar os vasos sanitários e demais componentes, aqui o mictório masculino e depois as cubas sobre uma bancada. Talvez isso aqui vai ter que ser dividido nessa videoaula para não ficar tão longa quanto a anterior, mas antes de a gente iniciar a colocação dos componentes, é interessante vocês observarem como ficou o resultado final, a gente tem então as divisórias, as respectivas portas e na planta baixa a gente consegue observar aqui então como é que ficou a colocação dessas divisórias. Deixa eu só voltar aqui agora com o meu vínculo que eu acabei ocultando, vamos selecioná-lo, isso é uma decisão que em algum momento a gente vai acabar tomando, mas aqui eu fiz mais para poder visualizar o resultado de como ficou as nossas divisórias. Bom gente, então aqui a gente tem em ambos os banheiros vasos sanitários normais, vamos dizer assim, somente com a colocação diretamente na parede e depois a gente tem aqui para cada banheiro a opção para deficientes físicos. Então a gente vai ter que ter dois tipos de vasos sanitários, dois tipos de blocos. Vamos dar uma olhada aqui então, vamos primeiramente pegar esse bloco, a gente pode vir aqui em sistemas e conexão hidráulica, ou diretamente o atalho PX, que geralmente são elementos próprios para isso. A gente vai dar uma olhada aqui, vamos ver o que a gente tem aqui nesse arquivo, nesse arquivo só tem uma torneira, um vaso sanitário com caixa acoplada, que não é o meu caso, e eu preciso de uma cuba e eu só tenho essa daqui que não é para ser embutida. Então, nesse caso eu vou carregar uma família para esse arquivo. Vale lembrar o seguinte, quando a gente vai carregar elementos aqui, eu já vou adiantar para vocês que o que a gente tem aqui na pasta hidráulica, às vezes não vai ficar muito próximo da nossa realidade, mesmo às vezes sendo direcionado específicos para o Brasil, nem sempre a gente encontra elementos muito próximos do que a gente tem aqui na nossa realidade. Então, por exemplo, nesse caso, os vasos sanitários aqui, por exemplo, a gente tem bidê, coisa que a gente nem utiliza tanto hoje, tem gente que acho que nem sabe, nunca viu isso aqui pessoalmente, mas os vasos sanitários que a gente tem aqui, ele está com base na parede, um reservatório elevado, então fica um pouco elevado do chão, esse aqui ainda fica elevado, esse daqui é a impressão que eu tenho que ele fica conectado ao chão, a gente até pode utilizar esse. Mas existe a possibilidade, vocês conseguem utilizar pegando diretamente dos fabricantes, então hoje a gente tem a Selit, a gente tem a Deca, tem outros fabricantes que também já estão fornecendo esses blocos também de seus produtos também em famílias de Revit, então de modo geral, se você precisa de algo muito específico, você pode fazer esse uso. Eu vou tentar utilizar esse daqui, que me parece que está ok, ele está encostando no chão, pelo menos pela linha aqui mostra isso. Então eu vou pegar esse, vou abrir. Não é comum a gente utilizar somente esses aqui, é a mesma história da janela, vamos dizer assim. Então veja que assim, ele já vem com um sistema de colocação, que ele já deixa levemente afastado da parede, porque entende que vai haver uma conexão de ligação d'água entre o vaso e a parede, mas ele já vem aqui em uma posição que você não tem muito o que fazer. Então você vai colocando e você tem aqui então os vasos. A gente vai colocar já nos dois aqui, os dois banheiros. Se for necessário depois fazer alguma alteração, mudança, é possível. Então vamos lá. Feito isso, vamos ver como é que ficou em 3D. Então está lá. Eu vou fazer um corte aqui, um pouco mais próximo aqui, vamos pegar um. Para a gente ver como é que esse banheiro se comporta então com o vaso. Está lá. Então ele fica posicionado, fica afastado, fica posicionado no chão. Perfeito. Beleza. Vamos então pegar agora um vaso sanitário. Eu poderia botar só um vaso sanitário normal, tá? Mas existe lá nos meus arquivos de família, existe um arquivo específico para inserção de vaso sanitário também para deficiência com acessibilidade. Então eu vou vir aqui em inserir, porque esse eu acredito que não vai entrar como um sistema hidráulico. Ele deve estar como um arquivo normal. E eu vou lá nas minhas famílias, tá? Vocês podem baixar esse arquivo, né? Eu já deixei esse link disponível lá no site, no CIGA. Então vocês podem vir aqui também em hidráulica, banheiro específico do Brasil. E vocês vão encontrar aqui algumas coisas que, por exemplo, tem coisas aqui que eu puxei na Deca. Eu deixo aqui. Às vezes elas estão na versão muito antiga e não aparecem. Como essa daqui, a bacia Deca da Aspen está na versão muito antiga. Então ela não vai aparecer. Mas essas aqui, a partir de 2013, 2014, aparecem, tá? Mas aí a gente vem aqui em acessibilidade. E aí eu também tenho aqui algumas que foram preparadas diretamente para fins de uso, para acessibilidade. Então ele já vem com uma série de informações que é bastante importante você ter representado o seu projeto. Então aqui eu tenho um que é com caixa acoplada. E eu tenho aqui um sem caixa acoplada. Então eu vou pegar esse sem caixa. Vou abrir. E vou puxar isso aqui. Eventualmente, essa bacia vai estar um pouco diferente do que a gente tem aqui, tá? Depois, até mais à frente, a gente pode fazer essa alteração. Mas é importante, nesse primeiro momento, não faz tanto problema nesse sentido. A gente vai mais para efeito de representar. Então para a gente inserir, a gente vai em arquitetura, componente. Eu digito simplesmente CM e você vai ficar com esse elemento na mão. Vejam aqui, eu posso dar uma barra de espaço, ele muda a posição e você consegue instalar, então, o vaso sanitário. Ele tem um pouco de diferença, mas ele vem com os... Vamos dizer assim, com toda a instalação pronta para você poder fazer, por exemplo, um projeto de hidro sanitário. Mais adiante, quando a gente for evoluir dentro do Reft, esses ícones aqui são as esperas de entrada de esgoto e entrada de água, tá? Só para poder enfatizar o que é isso. Então, o que acontece aqui? Se eu for olhar agora no 3D... Vamos observá-lo... Eu tenho, então, a instalação completa para acessibilidade, né? Com a ducha, então, todos os elementos que você precisa se preocupar num projeto com entradas de água para a ducha, para a vazão da caixa, da própria bacia sanitária e depois os demais instrumentos de apoio, elementos de apoio para o acesso ao vaso. É importante aqui, nesse caso, também salientar que quando a gente está aqui no térreo, essa representação do cadeirante pode ser alterada, tá, gente? Então, às vezes aqui, por exemplo, já o módulo único dele aqui já não cabe, né? O módulo de referência já não está correto, mas você pode ter o acesso frontal, né? Que provavelmente é o que vai ser feito aqui. Então, você pode vir aqui e fazer essa alteração para a transferência frontal, ao invés de lateral. E aí, então, o módulo fica certinho, tá? Então, vou representar, vou pegar esse aqui, vou criar um similar, né, CS, e vou aplicar esse mesmo módulo do outro lado, né? Então, veja que você tem ali a representação. Se você achar que não precisa ter a representação, né, da figura do cadeirante, você pode, então, desabilitar aqui. E aí, fica isso em aberto mesmo, né? Fica um pouco, uma planta um pouco mais linda. De qualquer modo, esse seria, então, a instalação dos vasos. Vamos fazer agora a colocação dos mictórios. Os mictórios, eu vou novamente aqui, vou, vou, tem aqui em sistemas, conexão hidráulica. Vou procurar lá na nossa... Na família... Eu vou procurar, então, a nossa pasta padrão do Heft, vou lá em hidráulica, e vamos ver se a gente tem alguma peça de mictórios. Aqui tem alguns. Bom, tem esses mictórios aqui, né, não são muito semelhantes ao que a gente tem costumeiramente. Esse aqui tá em 2D, né, e esse aqui em 3D. Não é muito parecido com o que a gente tem no Brasil. De qualquer maneira, eu fui lá na família da... Dos produtos da DECA e trouxe um. E aí eu vou fazer a questão de pegar só pra mostrar o que vai acontecer. Aqui eu tenho, então, um volume, um elemento aqui de mictório muito simples, né, que geralmente é disponibilizado. Às vezes nem todos os produtos estão disponibilizados, né. Esse aqui é um deles. Então, eu vou pegar, vou abrir. E vocês vão ver que, geralmente, a versão tá muito antiga mesmo. Às vezes é até de propósito mesmo. Você vai ter que atualizar pra poder fazer a instalação. Então, ele atualiza ali rapidamente e você, então, consegue fazer a instalação do seu mictório. Sem muito problema. Aqui pra posicionar basta dar um espaço. Ele já é uma peça que ele vem também com um ponto de água, né. Isso é muito importante. Esse daqui, eu acredito que ele não tenha. Não, ele não tem o ponto d'água, tá. A diferença entre um e o outro. Esse daqui, geralmente, ele não... Ele é mais pra efeito arquitetônico. E esse aqui, realmente, tem o fim, tem o uso para fins de prosseguimento, né. De integração com outros projetos. Então, por exemplo, se eu utilizar esse projeto de Revit pra executar, pra elaborar o projeto de hidro sanitário, esses vasos aqui, o meu sistema vai reconhecer esses elementos, esses componentes. Esse não. Ele não vai reconhecer. Então, uma das sugestões, você pode pegar um de um fabricante, como a gente pegou lá. Ou pra efeito, né, de... Tem dentro do Revit também alguns outros. Talvez substituir por um outro que tenha essa característica de já trazer os pontos dados, tá. Mas isso também não é um problema. Principalmente pra quem vai trabalhar com Revit só pra efeito arquitetônico, tá, gente. Então, mais ou menos sentido. Por fim, eu acredito que a única coisa que a gente tem que alterar aqui, que às vezes acontece, são esses errinhos de inserção. Então, eu vou só digitar espaço. Se for o caso, a gente pode vir e alterar a altura, mas geralmente ele já vem com a altura pré-definida pra inserção. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Se for o caso, a gente pode vir e alterar a altura pré-definida pra inserção.